Isso é importante. Então, o governo que parecia ser vítima, agora as pessoas começam a ver que parece que não era vítima. Parece fazer parte de uma armação. Consiste em impor uma narrativa e impedir a narrativa do adversário. Por isso, é tão devastadora para o governo a publicação pela CNN Brasil de vídeos nos quais o ministro responsável pelo GSI circula num ambiente de, digamos, no mínimo, complacente com os vândalos que atacaram os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Em outras palavras, nos vídeos, o general Gonçalves Dias, escolhido por Lula para proteger o presidente e o Palácio, parece inteiramente à vontade com os golpistas que tinham atacado o Palácio. Em política, como também se sabe muito bem, é tão importante ser quanto parecer. E o governo que parecia ser vítima de uma monstruosa armação, a insurreição bolsonarista do 8 de janeiro, fica parecendo ser parte da armação. Não, não, não estamos abraçando qualquer teoria conspiratória, nem estamos pondo culpa em ninguém. O que estamos é apenas registrando o impacto da divulgação desses vídeos para um governo que parecia dono inconteste de uma narrativa e que terá de gastar agora enorme energia política para explicar o que o homem que foi posto lá por Lula para protegê-lo estava fazendo no meio dos arruaceiros bolsonaristas. O general, em questão, foi uma típica escolha de Lula, uma amizade de mais de 30 anos que o trouxe, o general Gonçalves Dias, ou trouxe, o levou, proporcionou a ele várias promoções e o apelido de sombra, sombra do presidente. É essa sombra que Lula terá de pular agora. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, porque ele é um esquerdista, e aqui a gente vai falar mais sobre isso, você vai entender mais, né? CNN, CNN é um meio de televisão americana, globalista, que vazou esse áudio depois que o Lula criticou os Estados Unidos, depois de que os Estados Unidos ameaçou o Brasil praticamente. Então fica meio estranho isso tudo. Mas o que é mais importante aqui, e que a gente precisa colocar no contexto para você entender o que está sendo falado, é que existe o mundo do Brasil, as pessoas que assistem novela, as pessoas que assistem carnaval, as pessoas que não estão preocupadas com a política como você. Você é uma pessoa que está pesquisando, que está no YouTube, que está no WhatsApp, falando de política, debatendo, entendendo. Você é diferente da grande maioria do povo brasileiro, que simplesmente cai em narrativas. A narrativa que foi feita era uma narrativa de mão única. Só existia uma, que o Lula era o salvador da pátria, e o Bolsonaro à direita, um alvadão, que tentou dar golpe nos prédios vazios. Essa era a narrativa. E não tinha uma contra-narrativa. Nós, que estamos pesquisando, que estamos analisando, a gente sabe, a gente sabe quem é o Lula. Nós sabíamos que tinha muito, que tem muito caroço nesse angu. Mas nós só não conseguiremos fazer uma diferença. Nós só não conseguiremos dar um impeachment do Lula. Nós precisamos que o Brasil todo veja isso. Então, quando você vê um repórter de esquerda, televisão, mostrando e falando a visão deles, que não estão preocupados com política, mas ele diz que, hoje, a narrativa muda. As pessoas começam a olhar e dizer, peraí, era um lulista? O general, que por oito anos esteve ao lado do Lula, fazendo sua segurança, a sombra do Lula, que foi escolhido para proteger o governo. Ele facilitou a entrada? Ele estava dando uma aguinha, abrindo porta? Peraí! Então, não é bem assim como me contaram? A história não é bem assim? Então, essas pessoas começam a ver. Por isso a importância disso. Não é nenhuma novidade para nós. Esse vídeo, diga-se de passagem, para você e eu, não houve nenhuma novidade. Nós já sabíamos. E nós vemos falando isso há tempos, mas eram levantados como teoria de conspiração. São conspiradores, são malucos. Agora você tem a própria grande mídia dizendo que não, 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 não. Não é questão de conspiração. É uma questão de questionamento. Nós estamos vendo alguém escolhido pelo Lula andando. E esses vídeos escolhidos, escolhido pelo Lula, e esses vídeos tinham sido escondidos. Sigilo de cinco anos, para que ninguém visse esse vídeo. Então, quando ele fala aqui, vou repetir aqui para você ver, é muito interessante. Por quê? Porque a gente entende como eles vêm. Vamos lá de novo. Agora vamos comentar sobre ele. Ó. Boa parte de fazer política consiste em impor uma narrativa e impedir a narrativa do adversário. Por isso, é tão devastadora para o governo. Impor uma narrativa e impedir a narrativa do adversário. Ou seja, eles impuseram a narrativa e nós éramos proibidos de falar. Por exemplo, como eu e você estamos discutindo agora sobre os acontecimentos, eles dizem que nós somos pró as pessoas que cometeram crime. Não é verdade. Nós não somos pró nenhuma pessoa que comete crime. Tanto pessoas de direita, pessoas de direita que cometem crimes, têm que ser julgados e se condenados presos pelos seus crimes. Ninguém está aqui em nenhum lugar falando que isso foi certo. Ninguém está dizendo isso. Foi um vídeo que eu fiz hoje mais cedo. Hoje mais cedo, eu fiz um vídeo dizendo o seguinte. Se alguém entra numa loja e rouba a loja, quem é o culpado? Quem roubou a loja. Ele é ladrão, ele tem que pagar para a justiça. Só que, se essa pessoa que entrou na loja teve sua entrada facilitada por alguém que trabalha na loja, então essa pessoa se torna cúmplice e também bandido de acordo com a nossa lei. Então, se as pessoas que entraram no dia 8 são pessoas que realmente cometeram crime, são criminosos, eles entraram, não deveriam ter entrado, eles quebraram, não deveriam ter que estar, tem que pagar com a justiça. Só que, se dentro ali tivemos pessoas que facilitaram a entrada deles, eles se tornam cúmplices. E se eles são cúmplices, eles têm que pagar com a lei. Quem é o cúmplice? Se o general do Lula sabia e estava ali, normalmente está seguindo uma ordem. Do Dino, do Lula, está seguindo a ordem de quem? Porque eles querem criticar os generais. Mas os generais, é de criticar os soldados. Soldado obedece ordem. Se os soldados estavam ali simplesmente apaziguando, é porque recebeu ordem de cima para apaziguar. Se os soldados estão ali abrindo porta, é porque alguém de cima disse, abra as portas. Porque se alguém de cima tivesse dito, baixa o pau, eles estariam baixando o pau. O soldado obedece ordem. A ordem é dada, a ordem é cumprida. A ordem foi cumprida. Quem é que deu a ordem para abrir as portas? Quem deu a ordem para dar aguinha? Quem deu a ordem para deixá-los entrar? Temos que encontrar, porque aquele que deu a ordem é cúmplice, não o soldado. O soldado está simplesmente obedecendo o que foi dito para ele. Então as pessoas têm que entender isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Um vídeo tão curto que fala tanta coisa. A ação pela CNN Brasil de vídeos nos quais o ministro responsável pelo GSI circula num ambiente de, digamos, no mínimo, complacente com os vândalos que atacaram os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Mínimo complacente. Os vídeos. O general Gonçalves Dias, escolhido por Lula para proteger o presidente e o palácio, parece inteiramente à vontade com os golpistas que tinham atacado o palácio. Em política, como também se sabe muito bem, é tão importante ser quanto parecer. E o governo que parecia ser vítima de uma monstruosa armação, a insurreição bolsonarista do 8 de janeiro, fica parecendo ser parte da armação. Não. Isso é importante. Então, o governo que parecia ser vítima, agora as pessoas começam a ver que parece que não era vítima. Parece fazer parte de uma armação. Nós sabemos que faz, mas o povo que assiste a Globo, que assiste a CNN, precisa ver dessa forma e pressionar dessa forma. Vamos lá. Não. Não estamos abraçando qualquer teoria conspiratória. Não. Nem estamos pondo culpa em ninguém. O que estamos é apenas registrando o impacto da divulgação desses vídeos para um governo que parecia dono em conteste de uma narrativa e que terá de gastar agora enorme... eram donos da narrativa e agora não são mais. de gasto de gasto e de gasto